E aí, diretamente da terra do Sambaiatuba, Jockey Club, maldita, aqui estúdio do Rô DJ, deixar um salve aí, MC Primo tá lado a lado, junto e misturado, vem DJ! Se ligue aí, se tiver etiquetinha original, se tiver etiquetão foi pop, foi topiado, se liga aí! Ponte da Fé, que não deixa falha, parceiro é parceiro e canalha é canalha, Ponte da Fé, mesma sintonia, quero ver o país inteiro assim, só diretoria, só dire, só dire, só diretoria, só dire, só dire, só diretoria, Ponte da Fé, que não deixa falha, parceiro é parceiro e canalha é canalha, Ponte da Fé, que não deixa falha, parceiro é parceiro e canalha, quero ver o país inteiro assim, só diretoria, só dire, só diretoria, só dire, só diretoria, só dire, só diretoria, só dire, só dire, só dire... Ponte da Fé, que não deixa falha, parceiro é parceiro e canalha é canalha, Ponte da Fé! Ponte da Fé, que não deixa falha, parceiro e canalha é canalha, Ponte da Fé, mesma sintonia, quero ver o país inteiro assim, só diretoria, só dire, só dire, só dire, só dire, só diretoria, só dire, 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 só dire... Só a diretoria, só a diretoria, só a diretoria Aquilo hoje tem, amigo, é só a diretoria